Milhão, rolaria já, ó os caras Música Eita, olha isso aqui ó Eu já vou até parar de filmar já Que se essa linha passar aqui Rapaz vai pegar Não, já tá tudo pronto aqui Será que tem bastante linha esse pipo aí Eita, chega da linha Aí família O tio preto já colocou o dele aí Olha ele de vergar Olha isso aqui Aí ó, saio Aqui de orelha que subiu agora Nossa, já voltou toda molhada Serózinho e tal Essa já é nova pra mim Eu nunca tinha visto Passar com o ruído É o tio preto É que ele não vê eu passando Passa, coloca até a lovia Pra passar Pra não sujar a mão Tentar xipar aqui Olha lá, não dá pra xipar Olha ali o tanto ali ó Olha ali embaixo Não chega aqui não Olha o quanto a gente Olha Olha aí Já pararam Já picotaram Tudo Vixi Já era Olha lá Mano, pegou lá Tentei correr Família Não deu Olha o barulho lá Olha o tamanho do pipo Olha o tamanho desse pipo aí Família Olha lá Só pipão Família Olha o tanto de pipa Olha o tamanho do pipo Vou dar o zoom aqui pra vocês verem Tá o tamanho desse pipo Aí eu tava Olha o tamanho do pipo aí Pra sair de brincadeira Com um trem desse tamanho Cê é louco Os caras zicam é Mano, o cara pegou Colocou o bambu inteiro mesmo Passou direto Passou igual foguete Mais um dos caras Só pipa de orelha Preto com vermelho Olha só a linha Olha só a linha Mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse aqui está aterrorizando Nossa Senhora Olha o cara aí, vai te pegar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL